Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café estreita, o cigarro, a panca O sentimento nasce, cresce e acabe E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Eu já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Céu vaqueira, abençoa por Deus E a pisadinha do vaqueiro Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Ou recitar as suas ligações Eu tô perdendo o tempo Eu tô perdendo o tempo, o tempo, o tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O papel estreita, o cigarro, a barra Deu sentimento nasce, cresce e acabe O tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo E o vento leva tudo Não vou ver de nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Eu já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Eu já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Eu já tô indo embora Eu já tô indo embora O como é que eu tinha pra valer Eu já tô indo embora Davos rando Eu já tô indo embora E olha a pisadinha do aquele negro doido O pipol com as maquejadas Alô, parceiro, Cristian Baião Refeitas e Flácio e Ana Cordeiro Oh, que canção Eu não tenho carro, mas tenho um cavalo Tenho uma casinha lá no pé na terra Eu tenho uns cabrinhos, uma bata de leite E é pra gente entender, nós juntos cuidar Toma banho de açude até o entrar de ser E dormir acordar cedo, tomar um café Cuscuz com leite, cuidar da roça Essa é a vida que o radeiro quer Oh, menina, sai dessa cidade grande Aí tu não vive, nem tem liberdade Vem morar comigo aqui no campo E eu te mostro que é seu filho de verdade Vem morar comigo, amor A vida boa é do interior Vem morar comigo, amor Vem morar comigo, amor Vem morar comigo, amor Vem morar comigo, amor A vida boa é do interior Eu não tenho carro, mas tenho um cavalo Tenho uma casinha lá no pé na terra Eu tenho uns cabrinhos, uma bata de leite E é pra gente entender, nós juntos cuidar Toma banho de açude até o entrar de ser E dormir acordar cedo, tomar um café Cuscuz com leite, cuidar da roça Essa é a vida que o radeiro quer Oh, menina, sai dessa cidade grande Aí tu não vive, nem tem liberdade Vem morar comigo aqui no campo E eu te mostro que é seu filho de verdade Vem morar comigo, amor A vida boa é do interior Vem morar comigo, amor A vida boa é do interior Valeu parceira, preparações, tamo junto, hein Tamo junto Oh, vida boa é do interior, menino E do que adianta eu ter um cavalo Do que adianta eu ter um carro E do que adianta eu te fazer doigado Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com saudades Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na confessão Até a moça da cidade voltar pra sertão E volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na maquijada Volta meu amor, te amo demais O vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai E volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na maquijada E volta meu amor, eu te amo demais O vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai E do que adianta eu ter um cavalo E do que adianta eu ter um cavalo E do que adianta eu te fazer doigado E se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com saudades Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe E sem amor é zero na confessão Até a moça da cidade voltar pra sertão E volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na maquijada Volta meu amor, te amo demais O vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai E volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na maquijada Volta meu amor, te amo demais O vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Volta meu amor, volta minha amada Volta meu amor, volta minha amada Alô mundo da pisadinha, tamo junto hein Volta meu amor, volta minha amada 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 O luxo que dou pra ela não é de riqueza, é da simplicidade do interior Ela é minha, eu sou vaqueiro dela, eu te amo e vou te amar como ninguém te amou O luxo que dou pra ela não é de riqueza, é da simplicidade do interior Ela é minha, eu sou vaqueiro dela, eu te amo e vou te amar como ninguém te amou Puxou a vida na cidade grande Pra morar comigo aqui no meu sertão Pagou a faculdade de direito Pra correr batejado e botar boi no chão Não quer saber de carro importando E andar de cavalo é o que lhe satisfaz Até o nariz ler ela deixou de lado A vida na cidade não quer saber mais O luz que dou pra ela não é de riqueza É da simplicidade do interior Ela é minha, eu sou raqueiro dela Eu te amo e vou te amar como ninguém te amou O luz que dou pra ela não é de riqueza É da simplicidade do interior Ela é minha, eu sou raqueiro dela E eu te amo e vou te amar como ninguém te amou Essa é mais uma compulsão do vaqueiro Abençoar com Deus e a pisadinha do vaqueiro Alô febre, alabela, botique, tamo junto hein Alô febre, alabela, botique, tamo junto hein E essa é mais uma da pisadinha do raqueiro menino Chama meu amor E puxa a dano em tecla E vai Alô febre, alabela, botique, tamo junto Já calcei minha bota e usei meu boné Hoje tem vaque e jata, vamos pegar mulher Vaqueiro tá solteiro e ninguém me segura Já bati minha senha, tô indo pra disputa E quando chega a noite, bora pro piseiro Só vinha cola em mim E hoje vai ter desmatelo E posso cheio de dinheiro e cavalo do bom E tomando uísque é de Lady Chandon E dando queda na boiada no estilo capa louca E no meu caminhão vou ter a sua roupa Posso cheio de dinheiro e cavalo do bom E tomando uísque é de Lady Chandon E dando queda na boiada no estilo capa louca E no meu caminhão vou ter a sua Alô meu parceiro, Alejandro e Abreus Bahia Tamo junto hein Puxa Daniel Já calcei minha bota e usei meu boné Hoje tem vaque e jata, vamos pegar mulher Vaqueiro tá solteiro e ninguém me segura Já bato minha senha, tô indo pra disputa E quando chega a noite, bora pro piseiro Só vinha cola em mim, que hoje vai ter desmatelo Bolso cheio de dinheiro e cavalo do bom E tomando uísque é de Lady Chandon E dando queda na boiada no estilo capa louca E no meu caminhão vou ter a sua roupa Posso cheio de dinheiro e cavalo do bom E tomando uísque é de Lady Chandon E dando queda na boiada no estilo capa louca E no meu caminhão vou virar sua Tudo que eu tenho nessa vida é um coração e ele é seu Depois que entrou na minha vida o coração do vaqueiro Que é de pedra amoreceu, nunca pensei em viver assim Uma mão tão especial com uma mulher que faz o que bem quer de mim Depois que ela disse sim, eu larguei tudo na cidade Fui morar com ela lá no sítio de Paim Com sorriso largo, cabelo cacheado e quando a corda do meu lado já me faz feliz Morena linda, que bom que eu encontrei você e você aceitou ser a menina da minha vida Morena linda, Deus é tão bom que fez você assim perfeita pra ser o encaixe da minha vida Morena linda, que bom que eu encontrei você e você aceitou ser a menina da minha vida Morena linda, que bom que eu encontrei você e você aceitou ser a menina da minha vida Morena linda, que bom que eu encontrei você e você aceitou ser a menina da minha vida E tudo que eu tenho nessa vida é um coração e ele é seu Morena linda, que bom que eu encontrei você e você aceitou ser a menina da minha vida E eu nunca pensei viver assim Uma mão tão especial com uma mulher que faz o que bem quer de mim Depois que ela disse sim, eu larguei tudo na cidade E fui morar com ela e fui morar com ela lá no sítio de Paim com sorriso largo Cadê do Caxiari quando acorda do meu lado já me faz feliz Morena linda, que bom que eu encontrei você e você aceitou ser a menina da minha vida Morena linda, Deus é tão bom que fez você assim perfeita pra ser o encaixe da minha vida Morena linda, que bom que eu encontrei você e você aceitou ser a menina da minha vida Morena linda, Deus é tão bom que fez você assim perfeita pra ser o encaixe da minha vida Morena linda Alô, meu parceiro Jonas da minha vida Música E olha a pisadinha do aquele negro doido O pipaco da saquejada E puxa canitecas Música E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora estou aqui, chorando largado sem o seu amor Coração machucado, mas tenho que entender Já que tu não me quis, vou procurar alguém Que me faça feliz Agora estou aqui, chorando largado sem o seu amor Coração machucado, mas tenho que entender Já que tu não me quis, vou procurar alguém Que me faça feliz Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Música O SBCD gravando tudo ao vivo E o chapizadinho do raqueiro O pipaco das saquejadas Música Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora estou aqui, chorando largado sem o seu amor Coração machucado, mas tenho que entender Já que tu não me quis, vou procurar alguém Que me faça feliz Agora estou aqui, chorando largado sem o seu amor Coração machucado, mas tenho que entender Já que tu não me quis, vou procurar alguém Que me faça feliz Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão E não passaram de ilusão E não passaram de ilusão E não passaram de ilusão Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Seu vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro E essa é a mesma composição do vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro abençoado por Deus Desde aquele dia que eu te vi Seu nome sai do meu pensamento Que pena que cê é comprometido E eu não quero causar um desconforto no seu relacionamento Esse cara é mito da playboy Brincão de luxo, dinheiro e carrão Fiquei sabendo da boca do povo Que ele te mostra que não te ama não Se quer ficar comigo, fica no sigilo A gente faz amor escondido pra ninguém saber Se quiser romance com casa oficial Casamos na igreja, Deus ponto final Se quer ficar comigo, fica no sigilo A gente faz amor escondido pra ninguém saber Se quiser romance com casa oficial Casamos na igreja, Deus ponto final E essa é mais uma da fábrica de hit Da pisadinha do vaqueiro Que pena que cê é comprometido E eu não quero causar um desconforto no seu relacionamento Esse cara é mito da playboy Brincão de luxo, dinheiro e carrão Fiquei sabendo da boca do povo Que ele te maltrata e não te ama não Se quer ficar comigo, fica no sigilo A gente faz amor escondido pra ninguém saber Se quiser romance com casa oficial Casamos na igreja, Deus ponto final Se quer ficar comigo, fica no sigilo A gente faz amor escondido pra ninguém saber Se quiser romance com casa oficial Casamos na igreja, Deus ponto final Se quiser romance com casa oficial Obrigadas, enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Nem se conformando, não desiste, eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste, eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste, eu tenho que trocar de chip Chama E puxa agora em teclas O nome dele é Vicente Guita Vamos junto, hein, vamos junto Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Nem se conformando, não desiste, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ei, se conformando, não desiste, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Canal, fica ligado, divulgações, tamo junto, hein O ABCD gravando tudo ao vivo Música 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 Tá espalhando por aí, quem que terminou fui eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu Que não valorizei, que só você amou E na primeira oportunidade que viu que trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote Só te dá aquela água e sal que fica de enfeite no pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem É que ela fica diferente, é que ela senta diferente Eu nananã, com ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela quica diferente Eu nananã, com ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela quica diferente Eu nananã, com ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela quica diferente Eu nananã, com ela é mais quente E essa pisadinha do roqueiro, o pipoco das raquejadas, menino O problema delas é que elas ficam diferentes Tá espalhando por aí quem quem terminou fui eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu que não valorizei E só você amou, e na primeira oportunidade que eu te trocou A roda gira, a fila anda, o tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote, só que dá aquela vez só que fica de frente no pote Tá perguntando o que ela tem que cê não tem, vou te dizer meu bem Tá perguntando o que ela tem que cê não tem, vou te dizer meu bem É que ela senta diferente, é que ela ficou diferente Eu não, 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 com ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela fica diferente Eu não, 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 com ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela fica diferente Eu não, 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 com ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela fica diferente E essa é pra tocar em todos os paredes Foi de som do meu Brasil, menino É que ela fica diferente E olha pisadinho do vaqueiro meu doente O pifo, todas as vaquejadas, menino O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás, você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz em tudo E você não mereceu, não mereceu Desejo que um dia você faça o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber O chão da traição E porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Eu tô indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Eu tô indo embora Eu tô indo embora Eu tô indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz E essa é a mesma composição do vaqueiro, abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo é que eu vim perceber Não acho mais nenhuma igual a ela Foi bobo Deixar você sair por falta de opção Mas você ainda mora dentro do meu coração Quebrei a cara e agora estou chorando Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo é que eu vim perceber Não acho mais nenhuma igual a ela Foi bobo, vou deixar você sair por falta de opção Mas você ainda mora dentro do meu coração Quebrei a cara e agora estou chorando Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais E essa música é diferente das iguais Isso é o Vaqueiro, abençoe por Deus E a pisadinha do Vaqueiro Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber um ano centro Vamos para a praia tomar caldo e um litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros acaba com outros Pensando na gente que toque louco Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você tá com a rua e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você tá com a rua e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele, vai expulsando ele logo do coração Se você tá com a rua e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que toque louco Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você tá com a rua e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você tá com a rua e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Vem que não... Vem que não pode ser feliz de novo Vem que não pode ser feliz de novo Te O que é isso? Você podia estar com alguém livre e desimpedido Mas se aceitou assim, já escolheu ficar comigo Só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame, não me ame Mas você tá fazendo bem danado Você podia estar com alguém que não tiver sofrido Que eu sofri Você podia estar com alguém livre e desimpedido Mas se aceitou assim, já escolheu ficar comigo Só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Tem que entender Alô, FB, prações, tamo junto, misturado, hein Alô, Cássio Daimundo Canal Fica Obrigado E puxa, Dona Eteca Alô, minha galera, não se chama nadinha Tamo junto, misturado E essa Mas eu não vai querer abençoar por Deus Recaída De você Por favor Olha minha mensagem, visse, visaleza Ontem à noite eu não dormi, sofri com a recaída Recaída de você Você tá mexendo comigo Desde que ele fica no site do meu pensamento Pensando em você aqui no bar, bebendo Se não me responder Eu vou me acabar Dá Mais uma chance Pra esse vaqueiro Que só quer te amar Mariana retorna A minha mensagem E pensa direito Lembrar do meu amor E daquele meu bem Mas eu sei se desgravando tudo ao vivo Oh, musica Por favor Olha minha mensagem, visse, visaleza Ontem à noite eu não dormi, sofri com a recaída Recaída de você Você tá mexendo comigo Desde que ele fica no site do meu pensamento Pensando em você aqui no bar, bebendo Se não me responder Se não me responder Eu vou me acabar Dá Mais uma chance Pra esse vaqueiro Que só quer te amar Mariana retorna Mariana retorna A minha mensagem E pensa direito Lembrar do meu amor E daquele meu beijo Mais uma chance Pra esse vaqueiro Que só quer te amar Que só quer te amar Mariana retorna Mariana retorna A minha mensagem E pensa direito Lembrar do meu amor E daquele meu beijo E daquele meu beijo E se a pisareira não vai querer eu falando de amor menino É pra tocar no seu paridão Que só quer te amar E daquele meu beijo Que só quer te amar Veio você Depois disso Não faz isso não, não manda eu bojar outra boca não Porque se eu fizer isso você vai sofrer Pra que eu gosto, comece a te esquecer Ou vai se arrepender, vai se arrepender Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você E se não quiser outra vai me querer Seu vaqueiro abençoado por Deus É a pisadinha do vaqueiro Puxa dano em teclas Para de ficar mandando eu arrumar outra pessoa Não faz isso não, não manda eu beijar outra boca não Porque se eu fizer isso você vai sofrer Como é que eu gosto, comece a te esquecer Ou vai se arrepender, vai se arrepender Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você E se não quiser outra vai me perder E se não der valor vai me perder E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido O pipoco da faquejada Falando de amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite eu tô lá em ponto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não matar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gojou Que quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sente saudade E se sente carente Eu vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E puxa a cana em teclas E se o vaqueiro abençoar por Deus Já fiz a vinho do banheiro Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite eu tô lá em ponto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não matar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gojou Que quando a gente fez amor Se tem meu WhatsApp E quando der vontade E se sente saudade E se sente carente Eu vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá na sala Na rede armada E dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Ou... 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 Olha a pisadinha boa que eu nevo Chama, chama Eu estou de vida, vou contar completamente Eu vou morar no sítio, não há casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou porque fizeram, não vou mais pra balada Vou trocar o assalto, pela estrada de barro Acorda de manhã, escutando cantar do galo No tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou ver com o bracado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão, em uma caminhonete Eu vou dar roupa, vou nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou ver com o bracado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão, em uma caminhonete Eu vou dar roupa, vou nas vaquejadas do Nordeste Como eu resolvo de vida, vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com um alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou poder dizer, não vou mais pra balada Vou trocar o assalto, pela estrada de bala Acorda de manhã, escutando cantar o galo O tênis eu doei, não vou mais no jargel Já coloquei minha bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou recombragar no meu escritório Agora vai ser no meio do mado, trocar o meu sedão Em uma caminhonete, eu vou dar roupa, vou nas vaquejadas Eu vou morar num sítio, eu vou recombragar no meu escritório Agora vai ser no meio do mado, trocar o meu sedão Em uma caminhonete, eu vou dar roupa, vou nas vaquejadas Eu vou morar num sítio, eu vou morar num sítio, eu vou dar roupa, vou nas vaquejadas Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Oh esse amor, que é todo em um céu Oh esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouqueceu Você, pra me dar o meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouqueceu Você, pra me dar o meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Oh esse amor, que é todo em um céu Oh esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouqueceu Você, pra me dar o meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouqueceu Você, pra me dar o meu céu, ai, 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 vem me dar prazer E puxa a barra em teclas O nome dele é Vicente Guetta, valeu parceiro Anderson Oliveira, valeu parceiro Jato e Rocha, tamo junto, hein? E essa é mais um sucesso da pisadinha do vaqueiro menino Oh 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 Ai que saudade que eu tava da festa no interior Dança forró colado, beijando a galega Não tava conseguindo ficar mais na quarentena Decreto liberado, o piseiro voltou Ai que saudade que eu tava da festa no interior Dança forró colado, beijando a galega Não tava conseguindo ficar mais na quarentena E abra a mala e solta o som que o piseiro voltou E a pisadinha do raqueiro vai botar terror E a galera aplaudindo, o raqueiro tá de volta Tomando cachaça e chamando na bota E abra a mala e solta o som que o piseiro voltou E a pisadinha do raqueiro vai botar terror E a galera aplaudindo, o raqueiro tá de volta Tomando cachaça e chamando na bota Decreto liberado, o piseiro voltou Ai que saudade que eu tava da festa no interior Dança forró colado, beijando a galega Não tava conseguindo ficar mais na quarentena Decreto liberado, o piseiro voltou Ai que saudade que eu tava da festa no interior E o dança forró colando, beijando a galega Não tava conseguindo ficar mais na quarentena E abra a mala e solta o som que o piseiro voltou E a pisadinha do raqueiro vai botar terror E a galera aplaudindo, o raqueiro tá de volta E tomando cachaça e chamando na bota Abra a mala e solta o som que o piseiro voltou E a pisadinha do raqueiro vai botar terror E a galera aplaudindo, o raqueiro tá de volta E tomando cachaça e chamando na bota Alô, meu parceiro, Rapson Luiz Meu parceiro, Bruno Bento, tamo junto, hein Alô, meu parceiro, Breno Alô, minha galera de Bahia Essa é o raqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do raqueiro Outra vez você Atrasando a tentativa de Deus Esqueci bem jogando baixo Com esse seu vestido vermelho colado Não tem esse amor No encanto da serpente Por favor, saia de perto de mim Que eu não quero recair Esqueça-me, não toca-me, não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca-me, não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca-me Não beija-me, por que joga tão sujo? Esqueça-me, não toca-me Não beija-me, por que joga tão sujo assim? Outra vez você, atrasando a tentativa de te esquecer Vem jogando baixo, com esse seu vestido vermelho colado Não tem esse que aguente, o encanto da serpente Por favor, saia de perto de mim, que eu não quero recair Esqueça-me, não toca-me, não beija-me, por que joga tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me, por que joga tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me, por que joga tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me, por que joga tão sujo assim? Se eu vai querer adençar por Deus, já fiz adiúdo aqui Oh, 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 oh E olha a pisadinha do vaqueiro negro dois Eu conheci a Manuela e o pior é que eu tava gostando dela Na intimidade eu te chamava de Manu, mas no final acabei tomando nu É nesse lugar mesmo que você pensou, e eu aqui achando que era amor E que nada, a Manuela não passava de uma safada Ô Manuela, ô Manu, ainda quero te ver sofrendo Arrependido e tomando pitu Ô Manuela, ô Manu, ainda quero te ver sofrendo Arrependido e tomando pitu Se for jogando em teclas Se é sucesso a gente então aqui Alô pro canal Júnior Freitas, tamo junto hein Vai divulgando a pisadinha do vaqueiro Eu conheci a Manuela e o pior é que eu tava gostando dela Na intimidade eu te chamava de Manu, mas no final acabei tomando nu É nesse lugar mesmo que você pensou, e eu aqui achando que era amor E que nada, a Manuela não passava de uma safada Ô Manuela, ô Manu, ainda quero te ver sofrendo Arrependido e tomando pitu Ô Manuela, ô Manu, ainda quero te ver sofrendo Arrependido e tomando pitu Eu sei que ainda vou te ver sofrendo, Manuela Ô Manuela, ô Manu, ainda quero te ver sofrendo E essa é mais uma do vaqueiro abençoado por Deus É a pisadinha do vaqueiro Já sou quase meia noite, meu celular vibrando Tô tocando sem parar Da notificação na tela Uma mensagem, oi amor, aonde você está Foi você que terminou comigo E agora quer o meu perdão Exês, passado é passado Quer saber aonde eu tô? Ativa a localização Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, tô tindo com as piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, tô tindo com as piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Seu vaqueiro abençoado por Deus É a pisadinha do vaqueiro Alô meu parceiro André Soliveira Alô meu parceiro Getúlio Rocha E puxando a tecla Hoje já são quase meia-noite E meu celular vibrando, tocando sem parar E a notificação na tela Uma mensagem, oi amor, aonde você está Foi você que terminou comigo E agora quer o meu perdão Desde o passado é passado Quer saber aonde eu tô? Ativa a localização Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, tô tindo com as piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, tô tindo com as piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Alô, só pra minha galera do sítio, uma olhadinha Aperta o vaqueiro Alô, minha galera de Bahia Minha galera de Parangu, tamo junto, hein? HP Estúdio, gravando tudo ao vivo Ao vivo E essa é mais uma da fábrica de hit Na pisadinha do vaqueiro Chama Nerodoro Moro no interior Pelinete de vaqueiro Trabalho lutando com gado Rodando o nordeste inteiro Corro vaquejado E no meu cavalo alazão Derrubando Foi na paz, eu sempre fui campeão Moro no interior Pelinete de vaqueiro Trabalho lutando com gado Rodando o nordeste inteiro Corro vaquejado Dando o meu cavalo alazão Derrubando Foi na paz, eu sempre fui campeão Tenho raio dos cavalos Fazendo muito dinheiro Sou vaqueiro diferente Me chamam de boy vaqueiro Paridão na Amarok Só tocando o piseiro Fica cola do meu lado Sou herdeiro de vaqueiro Tenho raio dos cavalos Fazendo muito dinheiro Sou vaqueiro diferente Me chamam de boy vaqueiro Paridão na Amarok Só tocando o piseiro Fica cola do meu lado Sou herdeiro de vaqueiro Ontem E olha o pisadinho do vaqueiro Nego todo E essa é mais uma nossa, hein Se é o vaqueiro abençoado por Deus É o pisadinho do vaqueiro Moro no interior Filho e neve de vaqueiro Trabalho lutando com gado Rodando o nordeste inteiro Eu corro vaquejada E no meu cavalo alazão Derrubando Foi na paz, eu sempre fui campeão Moro no interior Filho e neve de vaqueiro Trabalho lutando com gado Rodando o nordeste inteiro Eu corro vaquejada E no meu cavalo alazão Derrubando Foi na paz, eu sempre fui campeão Tenho raio dos cavalos Fazendo muito dinheiro Sou vaqueiro Diferente Me chamam de boy vaqueiro Paridão na Amarok Só tocando o piseiro Nego todo Lá do meu lado Sou herdeiro de vaqueiro Tenho raio dos cavalos Fazendo muito dinheiro Sou vaqueiro Diferente Me chamam de boy vaqueiro Paridão na Amarok Só tocando o piseiro Nego todo Lá do meu lado Sou herdeiro de vaqueiro Rádio Novo Tempo FM Alasão pra minha parceira Leiliane Teixeira Olá, Cuteira Mourão Alô e o parceiro Denício Fernandes Tamo junto, hein Estou eu, menino Estou eu, menino Esse é o vaqueiro Abençoar por Deus Já fiz adiando o vaqueiro E puxa a maniteca E olha só você de novo Vou mandando mensagem Aqui no meu direte Esse seu texto ensaiado É só papo furado Tá viado de piriguete Mas o pior é que cê joga surro E toda vez eu caio Da sua sedução A carne é fraca e eu não resisto Quando ela manda notíze por óleo Fala que sou teu noção A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra iludir A piriguete carro causa dinheiro e terreno Tudo por causa de ter A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra iludir A piriguete carro causa dinheiro e terreno Tudo por causa de ter E olha só você de novo Vou mandando mensagem Aqui no meu direte Esse seu texto ensaiado É só papo furado Tá viado de piriguete Mas o pior é que cê joga surro E toda vez eu caio Da sua sedução A carne é fraca e eu não resisto Quando ela manda notíze por óleo Fala que sou teu noção A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra iludir A piriguete carro causa dinheiro e terreno Tudo por causa de ti A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra iludir A piriguete carro causa dinheiro e terreno Tudo por causa de ti Alê o parceiro Santré, cê Deus, tamo junto, hein Alê o parceiro Natão, cê Deus Alê o parceiro Júlio Monteiro, tamo junto, tamo junto Alê o parceiro Júlio Monteiro, tamo junto, 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 tamo Nossa e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água, nem canata Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo na chanta E papai trabalhou e pagou meus estudos Eu saí da roça e ganhei o mundo E eu voei tão alto, feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Tava por beira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato Onde estou acostumado, tava lá só de passagem Tava por beira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato Onde estou acostumado, tava lá só de passagem Ô musicão Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água, nem canata Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo na chanta E papai trabalhou e pagou meus estudos Eu saí da roça e ganhei o mundo E eu voei tão alto, feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra por beira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato Onde estou acostumado, tava lá só de passagem Abra por beira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato Onde estou acostumado, tava lá só de passagem Alô meu parceiro Siri meu filho, tamo junto hein Vaquejada musica Ô musicão E essa é mais uma da fábrica de hit Da pisadinho do AQ Me liga todo dia Daqui pra minha cama E fala bem baixinho Dizendo que me ama E beijo meu pescoço Faz o que quiser de mim Hoje na sua cama Vou te fazer feliz Me liga todo dia Daqui pra minha cama E fala bem baixinho Dizendo que me ama E beijo meu pescoço Faz o que quiser de mim Hoje na sua cama Vou te fazer feliz É dele na barra E a gente chamando Me tome ponta nele E a gente namorando E era ponta nele E ele sem saber E eu na sua cama Fazendo você gemer É dele na barra E a gente chamando Me tome ponta nele E a gente namorando E era ponta nele E ele sem saber E eu na sua cama Fazendo um love com você Meu parceiro Yuri Joias E passa história Meu parceiro Lindo Paiva Me liga todo dia Daqui pra minha cama Daqui pra minha cama E fala bem baixinho Dizendo que me ama E beijo meu pescoço Faz o que quiser de mim Hoje na sua cama Vou te fazer feliz É dele na barra E a gente chamando Me tome ponta nele E a gente namorando E era ponta nele E ele sem saber E eu na sua cama Fazendo você gemer É dele na barra E a gente chamando Me tome ponta nele E a gente namorando E era ponta nele E ele sem saber E eu na sua cama Fazendo um love com você Você Esse afinsadinho Roqueiro que foca Das roquejadas menino Vem descendo Vem trabalhando Roque E puxa dano em teclas E olha a pisadinha Lua que eu lembro do olho O que fala Todas as roquejadas Elas infelizmente acontecem É que a vida esquece Não tem pra que estresse Agora dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Eu só preciso de um fim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa vou Ter que dizer E se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor E se acabou Não era amor Nunca foi amor E se acabou Não era amor Nunca foi amor E se acabou Não era amor Não era amor, nunca foi amor É pra tocar no baile da um vaque Relógio de pedra esplente, acontece É que a vida esquece, não tem pra que estresse Acorda, dá uma chave pra mim Pra te fazer feliz, eu só preciso de um sim Deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, desculpa, não tem que dizer E se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor, nunca foi amor E olha a pesadinha do aquele negro doido Oh, burguesinha Sobrou teu estilo marrento E era moderna assim Morando em apartamento A ostentação que não tem fim Eu moro no meio do mato Eu moro no meio do mato O gano é minha paixão A roça que serve de carro Mas pra ela não dá não Então procura outro burguesinha Ai, 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 ai Que te dê carro, luxo e piscina Então vai Então procura outro burguesinha Ai, 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 ai Que te dê carro, luxo e piscina Então vai Então procura outro burguesinha Ai, 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 ai Se sempre, sempre vai, se me assina Então vai Alô, Carlinhos, Magnata Oi, que canção, meu rei Alô, sobre o meu parceiro Janieri e Amarante Tamo junto, hein Se é pra falar de amor A gente fala Sobre o teu estilo marrento E ela é moderna assim Morando em apartamento Ostentação que não tem fim E eu moro no meio do mato O gato é minha paixão A roça que serve de carro Mas pra ela não dá não Então procura outro burguesinha Ai, 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 ai Que te dê carro, luxo e piscina Então vai Então procura outro burguesinha Ai, 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 ai Se sempre, sempre vai, se me assina Então vai Então procura outro burguesinha Ai, 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 ai E te dê carro, luxo e piscina Então vai Então procura outro burguesinha Ai, 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 ai Se sempre, sempre vai, se me assina Então vai Alô, FB Produções Tamo junto, misturado Nego Dois Valeu, parceiro Anderson Oliveira Valeu, parceiro Getúlio Rocha Tamo junto, hein Oh, 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 ohienie Oh, 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 oh Que maturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou, um dia vai bloquear A boca que me disse adeus, mas não dará áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai bloquear A boca que me disse adeus, mas não dará áudio pra voltar Mas sou eu quem vai julgar Deixa eu manter a bênção por Deus Capizadinho, vamos aqui Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou, um dia vai bloquear A boca que me disse adeus, mas não dará áudio pra voltar O dedo que me bloqueou O dedo que me bloqueou, um dia vai bloquear A boca que me disse adeus, mas não dará áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai bloquear A boca que me disse adeus, mas não dará áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai bloquear A boca que me disse adeus, mas não dará áudio pra voltar Mas sou eu quem vai julgar Mas sou eu quem vai julgar Mas sou eu quem vai julgar E olha a pisadinha do raqueiro, o nego todo Mais um sucesso da pisadinha do raqueiro KN Produções, tamo junto, hein? E puxa da Niterraclass Oh, se não tivesse pandemia Eu tô de quarentena, fris aqui em casa E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada E essa angústia me matando por dentro O meu cavalo relixando e tanto me vem sofrendo Eu tô de quarentena, fris aqui em casa E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada E essa angústia me matando por dentro O cavalo relixando e tanto me vem sofrendo Se não tivesse pandemia, tava nós correndo gado Piseiro no paredão e nós botando pressão E todo mundo aglomerado Se não tivesse pandemia, tava nós correndo gado Piseiro no paredão e nós botando pressão E todo mundo aglomerado Eu tô de quarentena, pesadinha em casa E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada E essa angústia me matando por dentro O meu cavalo relixando e tanto me vem sofrendo Eu tô de quarentena, pesadinha em casa E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada E essa angústia me matando por dentro O meu cavalo relixando e tanto me vem sofrendo Oh, se não tivesse pandemia, tava nós correndo gado Oh, se não tivesse pandemia, tava nós correndo gado Oh, se não tivesse pandemia, tava nós correndo gado Correndo gado Piseiro no paredão e nós botando pressão E todo mundo aglomera Piseiro no paredão e não tivesse pandemia, tava nós correndo gado Piseiro no paredão e não tivesse pandemia, tava nós correndo gado Mas eu tô doido pra lembrar Piseiro no paredão e não tivesse pandemia, tava nós correndo gado Piseiro no paredão e não tivesse pandemia, tava nós correndo gado Piseiro no paredão e não tivesse pandemia, tava nós correndo gado Piseiro no paredão e não tivesse pandemia, tava nós correndo gado Piseiro no paredão e não tivesse pandemia, tava nós correndo gado Piseiro no paredão e não tivesse pandemia, tava nós correndo gado Piseiro no paredão e não tivesse pandemia, tava noi Piseiro no paredão e não tivesse pandemia, tava nós correndo gado Piseiro no paredão e não tivesse pandemia, tava nós correndo gado E avisa que eu tô chegando Eu tô levando um paredão pra gente se acabar É só bebendo e dançando E bota a cerveja no gelo, a carne praça E avisa que eu tô chegando Eu tô levando um paredão pra gente se acabar É só bebendo e dançando E quando toca um piseiro, não dá pra aguentar O povo se anima e começa a requebrar E quando toca um piseiro, não dá pra aguentar O povo se anima e começa a requebrar Toca um piseiro, toca um piseiro Todo mundo tá dançando a pisadinha do vaqueiro Toca um piseiro, toca um piseiro Todo mundo tá dançando e conquistou o Brasil inteiro Toca um piseiro, toca um piseiro Todo mundo tá dançando a pisadinha do vaqueiro Toca um piseiro, toca um piseiro Todo mundo tá dançando e conquistou o Brasil inteiro E se é vaqueiro abençoado por Deus, me avisa Alô meu parceiro Daniel Dancas, compósito Ô que canção, hein? Alô meu parceiro, hoje eu fotografia, estamos juntos, hein? Alô, vamos pro parceiro, salão da salgadeirinha, hein? E gosta de beijar no gelo, a carne pra asa Me avisa que eu tô chegando Eu tô levando um paredão, pra gente se acabar É só bebendo e dançando E gosta de beijar no gelo, a carne pra asa Me avisa que eu tô chegando Eu tô levando um paredão, pra gente se acabar É só bebendo e dançando E quando toca o piseiro, não dá pra aguentar O povo se anima e começa a requebrar E quando toca o piseiro, não dá pra aguentar O povo se anima e começa a requebrar Toca o piseiro Todo mundo tá dançando a pisadinha do vaqueiro Toca o piseiro Todo mundo tá dançando e conquistou o Brasil inteiro Toca o piseiro Toca o piseiro Todo mundo tá dançando a pisadinha do vaqueiro Toca o piseiro Toca o piseiro Todo mundo tá dançando e conquistou o Brasil inteiro Toca o piseiro 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 E todo dia ela briga comigo E me chama de safado E me dá tapa na cara E fala, 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 fala E me deixa de castigo E vai pra festa comigo Não deixa eu beber Os meus amigos falam Sou a mulher que mandou em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorão Eu amo de motão Não quero mais ninguém E ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorão Eu amo de motão Não quero mais ninguém E puxa, dali, pega, gozão Alô, zão, pra cá Se não é muito impressão Eu vou dar pisa Vindo a ver Alô, me desce, pecação Estamos juntos, hein Alô, meu pastor Eu quero acertar, saber o pressão E todo dia ela briga comigo E me chama de safado E me dá tapa na cara E fala, fala, fala Fala, fala E me deixa de carinho E vai pra festa comigo Não deixa eu beber O meus amigos falam Sou a mulher que mata em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorão Eu amo de motão Não quero mais ninguém E ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorão Eu amo de motão Não quero mais ninguém Acabei de estúdio gravando E tudo ouviu Alô, meu parceiro É da solideira Tamo junto, hein E olha o pisadinho Do vaqueiro negro doido O pipoco Da saquejada Os meninos E puxa, tá no teclas O caminhão tá preparado O cavalo não rebota Faridão, gata, no talo Na caçamba da marota Faltil pra vaqueijada Que hoje é desmantelo E as contras faz um litro Aqui pra mesa do vaqueiro Chegou o fim de semana Eu tô desmantelado É bolão de vaqueijada Nós vamos derrubar gado No som da pisadinha Ela desce até o chão Traz caixa, sopra novinha Que ela empina o rabitão Chão, chão, chão É limpe no rabitão Chão, chão, chão É limpe no rabitão Chão, chão É limpe no rabitão Traz caixa, sopra novinha Que ela empina o rabitão O caminhão tá preparado O caminhão tá preparado E hoje é desmantelado E as contras faz um litro Aqui pra mesa do vaqueiro Chegou o fim de semana Eu tô desmantelado É bolão de vaqueijada Nós vamos derrubar gado No som da pisadinha Ela desce até o chão Traz caixa, sopra novinha Que ela empina o rabitão Chegou o fim de semana Eu tô desmantelado É bolão de vaqueijada Nós vamos derrubar gado No som da pisadinha Ela desce até o chão Traz caixa, sopra novinha Que ela empina o rabitão Chão, chão É limpe no rabitão Chão, chão, chão É limpe no rabitão Chão, chão É limpe no rabitão E traz caixa, sopra novinha Que ela empina o rabitão Chão, chão É limpe no rabitão Chão, chão, chão Ela desce até o chão Chão, chão, repim no rabidão E traz fachaça pra novinha Quero repim no rabidão E essa pisadinha do raqueiro devolou Alô meu parceirozinho, fotógrafia Tamo junto hein O atos de quadradinho, vem mano E olha a pisadinha do raqueiro, meu doido O pipô, todas as vaquejadas Acabei de ser exposto da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um frio e de uma desdramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Um boi só eu falando que eu não queria mais Eu ia ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor num montão Que destruiu a minha vida E destruiu a minha casa E olha o estrago que faz Que rapariga apaixonada E destruiu a minha vida E destruiu a minha casa E olha o estrago que faz Que rapariga apaixonada E puxa o dano e teclas vai Alô meu parceiro Jeteiro Rocha Tamo junto hein Meu parceiro H.S. Oliveira Alô meu parceiro Rafael Divulgações de Botafogo, Pernambuco Alô meu parceiro Vicente Guida Tamo junto hein Acabei de ser expulso da minha própria casa Eu vi ó que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um brinde e de uma desdramada Que eu já pagava caro pra nossa vida Pois só eu falar que eu não queria mais Que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor num montão E destruiu a minha vida E destruiu a minha casa E olha o estrago que faz Que rapariga apaixonada E destruiu a minha vida E destruiu a minha casa E olha o estrago que faz Que rapariga apaixonada Isso é o vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Ô musicão Isso é a pisadinha do vaqueiro O pipão com a vaqueira Obrigada A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunto onde estou e com quem eu sonhei Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado A gente conversa sem usar palavras E só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante E faz loucuras como amante Pergunto onde estou e com quem eu sonhei Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado Isso é o pisadinho do vaqueiro O pipoco das vaquejadas E muito solteiro apaixonado Passou a fase de brincar De amor O favor não insiste Que a paciência já esgotou Ao ficar Só por ficar Não dá Ao me procurar Sai, me deixar em paz Deu dita que amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra Não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida To Oh Alô Zampra galera do gelo Chiu Nili Tamo junto hein Alô e parceiro Mônica Não me procura sair, me deixar em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica E que fica Pro resto da vida Não quero amor que vai Eu quero amor que fica E que fica Pro resto da vida Tá pisadinho, vou aqui É pra tocar no seu paredão Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra quem quis encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer no meu coração, tu tá aqui Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou e só sossegou Não tinha porquê você me ligar Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra quem quis encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer no meu coração, tu tá aqui Não tinha porquê você me ligar Não tinha porquê você me ligar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E só sossegou quando me viu sofrer E essa é mais uma composição do vaqueiro Abençoado por Deus o menino E a pisadinha do vaqueiro Noite é eu, tá em alta Ai luz puxando um paredão A mulherada, animada Tudo embriagada, descendo até o chão Coloco toda onda vaquejada É boi caindo no chão É muito dematelo E a galera curtindo A pisadinha do vaqueiro O vaqueiro abençoado por Deus Tá dando choro O vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro E essa é nossa bichão Noite é eu, tá em alta Ai luz puxando um paredão A mulherada, animada E tudo embriagada, descendo até o chão Coloco toda onda vaquejada É boi caindo no chão É muito dematelo E a galera curtindo A pisadinha do vaqueiro Oh, 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 oh O vaqueiro abençoado por Deus Tá dando choro Oh, oh, oh Traz gachaça, boca, toqueça e já estourou Oh, oh, oh O vaqueiro abençoado por Deus Tá dando choro Oh, oh, oh Traz gachaça, boca, toqueça e já estourou O Wesley se desgravando todo ao vivo Falando parceiro Vicente Chiguita Tamo junto, hein E puxa Dona Tecas Fica ligado, divulgações Alô, menino, ali E olha a pisadinha do vaqueiro E olha o doido O que povo da sua queigada E puxa Dona Tecas Por essa você não esperava Olha o que a vida te aprontou Você aí com o atual E eu aqui com o novo amor Você tá na suíte do lado Vai ser que iria estar aqui Fazendo uma visão pesada Que eu sei que não vai ter aí Vai ouvir O meu gemido e o gemido dela E fica só na vontade De sentar no lugar dela No bloco, bloco, mede, mede Queria tá comigo na suíte, sente No bloco, bloco, mede, mede Queria tá comigo na suíte, sente No bloco, bloco, mede, mede Queria tá comigo na suíte, sente No bloco, bloco, mede, mede Queria tá comigo na suíte, sente Seu vaqueiro abençoado por Deus Na pisadinha do vaqueiro Por essa você não esperava Olha o que a vida te aprontou Você aí com o atual E eu aqui com o novo Amor Você tá na suíte do lado Vai ser que iria estar aqui Fazendo uma visão pesada Que eu sei que não vai ter aí Vai ouvir O meu gemido e o gemido dela E fica só na vontade De sentar no lugar dela No bloco, bloco, mede, mede Queria tá comigo na suíte, sente No bloco, bloco, mede, mede Queria tá comigo na suíte, sente No bloco, bloco, mede, mede Queria tá comigo na suíte, sente No bloco, bloco, mede, mede Queria tá comigo na suíte, sente O seu vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro O pipô, o braço aqui Chama Boa, musicão E esse é a pisadinha do vaqueiro Falando de amor, menino E puxa a dona em teclas E tá tudo bem Que perna que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde de mim, desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Alesão pro meu parceiro Leonardo Cd Tamo junto hein Canal JV Clips E se avisa ganhando o vaqueiro O pipopo das vaquejadas Alôzão, loja, elegância Tem que respeitar em seu estúdio Negócio, a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou E me abandonou, se arrependeu e quer voltar Vem com a pomada, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Feliz, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip E se avisa ganhando a pressão dos paredões O nome do fera é que tem umas teclas Chama E quando a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou E me abandonou Se arrependeu e quer voltar Vem com a pomada, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Feliz, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Feliz, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Isso é desempisado em a pressão dos paredões, hein O nome do fera é detezinho nas teclas Chama Alô do meu parceiro, as mantinhas do corte Tamo junto, hein Que horas no eu fiquei quando me deixou E estou com frio e preciso desse amor Teu amor é o sol E sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Isso é bem pisado em a presão dos paredões, hein O nome do fera é de Tim Nastê Eu parei de ver, não vivo sem você Meu parceiro é pitão, eu tenho Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Olhando a parra, vando essa safada E olha pra mim, chama na pressão E cê tem pisado em a pressão dos paredões, hein? O nome do Fé é de T1 Teclas Uma linha de abelão, você sabe pra quê? Eu deixo a noite toda, onde eu sou sua garotã Ele é meu pão Eu deixo a noite toda, onde eu sou sua garotã Ele é meu pão Alôzão, dame moda, tamo junto, hein? Alôzão, meu parceiro Marcos Lima Mercadinho São Luís Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Rolhão, pá, raboada, eu sou safada Alôzão, meu parceiro Felipe Divulgações Letters, não, divulgações Parceiro Daniel Divulgações, vai divulgando, hein? Você sabe pra quê? Você deixa a noite toda, onde eu sou sua garotã Ele é meu pão Você deixa a noite toda, onde eu sou sua garotã Come on